E aí galera de boa, beleza? Eu sou o Rodrigo Roques, estamos aqui de novo com uma gravações aleatórias de terceiro grau trazendo para vocês mais uma open box aqui no canal que é da impressora L375 da Epson, Epson L375 foi a impressora que eu acabei adquirindo para poder fazer algumas coisas aqui do canal ela tem um bank ink que é bem interessante, mas antes de a gente falar sobre a impressora eu sei que você é um cara de boa e deixa o like logo no início do vídeo compartilha com seus amigos, deixa um comentário aí se você tem esse equipamento ou se você gostaria de ter, quais são suas dúvidas que a gente vai tentar sanar essas dúvidas para a galera e também torne-se um VIP, inscreva-se no canal clicando no botão vermelho que está aí embaixo que lá no final eu vou explicar como é importante ser um VIP aqui do canal mas vamos deixar de enrolar e vamos aí para essa open box da impressora Epson L375 E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Roque trazendo mais um open box aqui no canal hoje eu vou trazendo uma impressora que eu acabei comprando porque a minha Canon acabou queimando a parte dos cartuchos ali e não valia a pena trocar porque já os cartuchos dessa Canon já eram bem caros então já não estava muito valendo a pena e cada cartucho imprimia mais ou menos 100, 100 e poucas páginas então eram poucas páginas para a quantidade de impressão que normalmente eu faço então eu acabei adquirindo essa impressora que é uma L375 da Epson ela é uma impressora que vem com eco tank, ou seja, ela tem uns tanquezinhos de tinta para você colocar nela que é esse tanquezinho que está aparecendo aqui na lateral, até tem uns tubinhos de tinta aqui dá para ver ele e eu vou fazer essa open box para mostrar essa impressora para vocês como é que ela é como vocês podem ver, aqui está dizendo, ela consegue 4.500 páginas de impressão, ou 7.500 ela é uma impressora para um grande porte de impressão ela é 7.500 no colorido e 4.500 no preto e branco mas por que eu estou precisando de uma impressora tão grande assim? é porque aqui em casa eu não imprimo muito exatamente porque eu não queria gastar muita tinta eu tenho uma caixa ali atrás, que vocês estão vendo ali, tem uma caixa que é só de papel aquela caixa ali então eu tenho um monte de papel parado em casa e o papel tu sabe, ele acaba estragando se a gente não usar e eu comprei a impressora principalmente para usar essa quantidade de papel que eu tenho que normalmente eu deixo de imprimir algumas coisas que poderiam ser impressas mas vamos para a open box para mostrar para vocês o que vem dentro da caixa eu já tinha aberto o lacre deixa eu fechar aqui a tampa da Epson da Canon aliás, não é da Epson como podem ver vem o manualzinho com o CD de instalação do driver da impressora vem esse manual isso aqui é o mais interessante porque essa impressora não necessita de cartucho você acaba comprando os tubinhos de tinta e coloca diretamente nela para utilizar e cada tubinho desses aqui dá, como eu disse, 7.500 impressões é caro os tubinhos? mais ou menos, cada tubinho desses é 50 reais no caso teria que comprar os 4 dá 200 reais de tinta, mas se tu for pensar ele dura umas 10 vezes mais do que um cartucho de tinta, por exemplo a impressora em si também não é uma impressora muito barata ela é uma impressora meio cara mas ela acaba compensando nessas impressões vou tirar aqui os cartuchos só para tirar os cartuchos não, as tintas ela vem com o cabinho de força, né? algo importante peraí que eu vou ter que tirar ela da caixa antes de tirar ela da caixa, outra coisa importante ela vem com um cabo USB parece brincadeira, mas até hoje as impressoras da HP, por exemplo nenhuma delas vem com o cabo USB e essa daqui já vem com o cabo USB para você utilizar como podem ver, é uma impressora bem bonita bem bacana, toda preta bem estilosa, eu diria ela é estilosa sendo simples aqui o painelzinho dela para as funções básicas dela daí o que era o principal dessa impressora? é isso aqui essa partezinha aqui tá vendo? ela tem ali um tanquezinho deixa eu ver se eu consigo abrir aqui aqui ó ela tem esses tanquezinhos, está vendo? deixa eu até mostrar mais para cá peraí aqui ela tem esses tanquezinhos que você coloca a tinta e ela vai diretamente para a impressão sem cartucho ela puxa desses tanques diretamente para impressão e como ela tem quatro cores a gente já imagina que a qualidade de impressão dela deve ser muito boa porque quanto maior a quantidade de cores uma impressora tem melhor é a impressão que ela realiza e nesse caso aqui ela tem as cores básicas a ciano, magenta, yellow e o black por quê? porque essas são as cores de impressão básica todas as impressoras inclusive as de cartucho utilizam esse padrão só que normalmente que nem essa minha aqui essa Canon normalmente eles vêm assim ó os cartuchos um que vem as três cores coloridas e o outro que vem a cor preta só que cada cartucho desses da Canon que eu estava comprando estava em média de 100, 100 e poucos reais aqui eu gasto 200 reais para comprar as quatro tintas por exemplo então eu gasto a mesma coisa comprando as quatro tintas que eu gastaria comprando dois cartuchos os cartuchos vão imprimir de 100 a 150 páginas aqui eu vou imprimir 4.500 páginas essa é a diferença só que uma das coisas que a gente tem que cuidar é que essas tintas aqui elas têm uma validade normalmente é seis meses a validade de cada tinta então assim é bom para você que vai imprimir bastante eu pretendo imprimir bastante com ela por isso que eu acho que nos seis meses provavelmente vai ir toda a tinta não vai ficar sobrando então não vai ter problema mas é bom atentar isso se você imprime pouco de repente não é uma alternativa viável para vocês vale mais a pena uma impressora de cartucho mas daí tem que pesquisar também qual impressora de cartucho porque as vezes o cartucho sai muito caro e não vale a pena bem eu mostrei os aspectos gerais da impressora eu vou instalar ela aqui que é fácil de instalar tem o driver ali vem com o cdzinho tudo direitinho ela tem o hi-fi para você se quiser imprimir alguma coisa direto o telefone ou mandar um arquivo sem estar aqui na impressora isso é muito interessante principalmente porque minha esposa normalmente ela quer imprimir coisas ela tem que estar mandando para o meu e-mail tem que estar abrindo aqui no escritório e imprimindo para ela ela pode mandar direto agora ela manda pelo hi-fi imprime aqui não precisa ter problema nenhum e eu achei assim ó ela é uma impressora que está em média de mil reais a impressora taxa até por pouco menos 900 900 e alguma coisa mas o custo benefício dela vale muito a pena porque com essa história do eco tank ela consegue imprimir muita coisa e imprimindo bastante coisa ela acaba baixando o custo de impressão aqui ó até diz aqui ó baixíssimo custo de impressão porque a folha de impressão dessa impressora sai em média de 5 a 6 centavos a folha naquela canon ali sai em média de 50 a 60 centavos a folha de impressão então aí já vê a diferença tu paga caro na impressora mas daí tu paga menos por folha de impressão e acaba a impressora se pagando entendeu mas como eu disse é uma impressora para um volume maior de impressão que eu vou usá-la bastante com certeza e eu acho que ela vale muito a pena aí para a galera quem quiser comprar uma impressora de qualidade eu acho que essa esse modelo aqui com eco tank da Epson está valendo muito a pena então eu achei ela muito legal muito bacana e achei ela muito bonita assim o visual dela deixa eu mostrar ela de frente aqui a frente dela é assim ela é bem bonita assim só era isso que a gente tinha para falar hoje sobre a impressora Epson ela é uma impressora bem bacana estou usando ela aqui nas coisas aqui do canal e ela imprime muito bem ela consegue ter um detalhe de cor bem bacana ela tem aqui esse detalhe do buck ink que é bem interessante que consegue colocar as tintas ali e durar muitas impressões mas muita mesmo eu faço muita impressão nela e não acabou o buck ink até agora essa impressora eu já comprei já faz algum tempinho e é bem legal assim o preço compensa apesar de achar que o buck ink é meio caro ele acaba se compensando e se equivalendo aos valores que você paga por cartucho porque você vai trocar mais vezes cartucho do que essa impressora vai botar a tinta se você gostou desse vídeo não esquece de curtir e compartilhar ele deixa o seu comentário aí falando se você tem dúvidas se você queria tirar alguma dúvida sobre ela se você tem alguma coisa que quer falar sobre essa impressora pode deixar aí no comentário e também torna-se um VIP inscreva-se no canal sendo inscrito você vai estar concorrendo a prêmios aqui do quem perde sai da mesa a gente tem uma meta de 1000 inscritos para fazer o primeiro sorteio que será destas action figures de One Piece da guerra de Marineford então vai lá corre lá se inscreve recomenda para os seus amigos se inscreverem também que assim mais rápido a gente chega a meta de 1000 inscritos e vai estar sorteando os itens para vocês beleza? agradecemos a presença de vocês até o fim desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo valeu!